Diretamente é, restante logo pra que é o Coutinho Então pega a visão WG Splatfuck lançou, fudeu Vários tentaram, não conseguirem Jesus tá comigo e nunca faltou Irmãos, vários mesmo na prisão Solidão, várias vezes já me visitou Fazer ruim já passei, mas é que eu preciso pra minha progressão Me motivou, Coutinho, meu nosso 13 anos, rei da produção Muita loja infernal, a obra pra quem reclamar Se mascar e deixar falha, a rua vai cobrar Só quero em dólar minha conta, faz roda, faz fix Abre a conta sem dó e sem dólar, chama de luta Na vez de pular, pular, não sai de cima Sou uma planta pura, baby, degustar Pouco pra entender, no final do filme Sempre fica um pra contar história Pede Deus proteger, me casou no baile Toda oração é poderosa Uh, 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 pelas ruas mais Trajado de Nike na faceia Sou abençoado, não vou ser mais Parado no tempo Uh, 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 pelas ruas mais Trajado de Nike na faceia Sou abençoado, não vou ser mais Parado no tempo E o pai abençoe Que a menorzada não cresça no doce Que a meja seja farta assim como tá hoje Que eu veja meus parceiros no progresso verdadeiro Que é pra poder dar doçada no que não era doce Mídia sensacionalista, mando close Crítica e racista, fascista, cês foram Frio e calculista, meu bonde atracou Dando soco nos parasita e bala nos falador Muito bem municiado, eu tô Inteligente no sapato, eu vou E pros comédia que já diz, acreditou Segura, escuta aí a nova que o Coutinho lançou Falando em Coutinho, escuta aí mais ou menos Assim como outros vários por aí Com o sonho de alguém ou ficou lá O Truta Coutinho Manda só um pedacinho, quem sabe se pá explodir Truta, cê acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Que é só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Truta, cê acredita se eu disser que o pai me usou Pra mandar dizer que cê ainda vai ser vencedor Que é só pôr em prática tudo que ele ensinou Certo com as palavras, clareza, cautela e amor Uh, 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 pelas urnas da Zou Trajador de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas urnas da Zou Trajador de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo O coach chegou com o pé direito Abre espaço pro menor bigode Se ficar na reta fica estreito Vai achando cap pra combater Já tô nessa luta faz um tempo E o sucesso é só questão de fazer Quem fortaleceu leva no peito Tudo me serviu de aprendizagem Vem fechar com nós, chega mais, solta a voz Os menor da voz, vem tentar acompanhar Tu passa veloz, tento dar nave feroz E vocês que o que nós é os mesmos chupar Descer na favela De Sorayama e sem camisão Hoje elas querem trela Já falei que não querem nem pá Uh, 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 pelas urnas da Zou Trajador de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo E tem vários gaps que uso é o sucesso Vem em pá, nós que estás no céu Me limina de Zé Povin Amigos meus que já se foram na tal vida louca Sem muita oportunidade foi trampa na boca Eu vim da onde faz amizade com a fome Eu vim da onde os moleques viram homens Eu vim de onde o filho chora a mãe não vê Eu vim de um lugar que cê nunca vai crer Que eu vim, cutim Quebra nas estatísticas Na vitória com metas cumpridas Do lado de cá, eu mando uma voz e na batida Uh, 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 pelas ruas da Zou De lente rubi, é Rasca a bala, joga pra mim, é Curte Chefe no V famosinha Uh, 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 pelas ruas da Zou Trajador de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo Uh, 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 pelas ruas da Zou Trajador de Nike na face e a Juju Sou abençoado, não vou ser mais um Paredo no tempo WG Explode, fã que lançou Fudeu